Ela, 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 ela É puto no pau dançando Sexo, 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 sexo sem parar Vai poder ser um desgraçado, fode, 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 fode minha buceta Pode, 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 pode Dem 번째 aí, porra, da Ela certa por cima é gostoso Dento assim com a maçã no biru Dento assim com a maçã no biru Dento assim com a maçã no biru É poème no pau dançando È poème no pau Sexo, sexu, sexu, sexu Page Passou de seu desgraçado FODE! 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 Fode, 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 f Tchau, tchau.